Se você quer começar a investir em ações, mas tem medo porque varia muito, você pode achar que vai perder dinheiro, esse monte de coisa, eu vou te explicar nesse vídeo como que você pode encontrar, qual que é a lógica pra você encontrar ações que são menos voláteis, ou seja, que elas vão cair menos, só que também vão subir menos. Ou seja, é bom pra você que tá iniciando pro seu psicológico, pra começar a se acostumar com a volatilidade da Bolsa de Valor. São empresas aí, entre aspas, com menor risco. Como que você avalia isso? Qual que é o racional por trás? Vamos entender até o fim desse vídeo, bora lá. Então é o seguinte, pessoal, meu nome é Rodrigo e esse é o Burso da Bolsa, sou certificado especialista em investimentos Ambien, mas se você tá chegando aqui por agora, quer começar a investir, entrar nesse mundo e perder o medo, eu te ajudo, pode contar comigo, me chama no Insta, opa, tá desse lado aqui, é o Roboticacioli, que eu te ajudo lá, me segue. E também se inscreve aqui no canal e clica na notificação do sininho pro YouTube te avisar quando chegar mais conteúdo. E também compartilha isso aqui com seus amigos, todas as pessoas aí que querem começar a investir, que esse conteúdo possa ajudar muitas pessoas, é o objetivo principal. Então, beleza. Primeira dúvida, eu já passei por isso, tá? Primeira coisa, eu sinto na pele o que você tá sentindo. Eu não sabia nem por onde começar, não sabia nem direito o que é uma ação, qual a ação comprar, o que eu tenho que fazer, se a ação cai, o que eu tenho que fazer, enfim, um monte de coisa que com certeza tá passando na sua cabeça. Então eu sinto isso. Então vamos lá, primeira coisa, o que você precisa entender é que volatilidade é diferente de risco. E eu vou explicar. Renda variável, quando você investe em ações, vai existir volatilidade. E o que eu quero dizer com volatilidade? Eu quero dizer que é o seguinte, se tiver uma crise, se acontecer alguma coisa, alguma coisa muito séria, estourar uma fábrica ali da empresa, sei lá, a ação vai cair. É normal. Então você for lá e pagou 20 reais na ação, ela pode cair pra 12, 13 reais. E amanhã pode sair uma notícia positiva e ela ir de 12, 13 reais e subir pra 17, 18, ou até passar de 20. O que é isso? Isso tudo é volatilidade que vai acontecendo com o passar do tempo. Olha a ondinha aqui, o tempo passando e a volatilidade vai acontecendo. Normal. O que é risco? Risco é um pouquinho diferente, o pessoal confunde um pouco. Risco é a probabilidade de você investir, colocar o seu dinheiro em algo e não conseguir esse dinheiro de volta, de você perder o principal. Então se você investiu mil, o risco é a chance de você perder esses mil reais ou perder, sei lá, 800, 900 reais e nunca conseguir o restante de volta. Isso é risco. Então você tem que entender que quando a gente investe em ações, a volatilidade vai ser normal. Vai ser normal a ação cair de 20 pra 13, cair de 20 pra 8, subir de 8 pra 15, subir de 15 pra 26. É normal. Por isso que investimento em bolsa de valores tem que ser sempre, ó, no longo prazo. Tô com a cabeça errada. No longo prazo, tem que olhar pra frente, pra 15, 20 anos. Porque durante esses 15, 20 anos vai ter muita coisa, muito acontecimento que vai fazer as ações ficarem naquela ondinha de volatilidade. Agora, não significa que só porque a volatilidade tá acontecendo, a ação tá subindo, caindo muito, que você tem risco de perder aquele dinheiro. Porque você pode investir em excelentes empresas que vão ter essa volatilidade, só que elas não vão quebrar. Elas vão melhorar os seus resultados daqui 15, 20 anos e com certeza em algum momento o preço vai acompanhar o lucro. Bota uma coisa na cabeça se você tá começando. No curto prazo, tudo é possível. O preço da ação pode ir pra qualquer lugar. Pode ir pra... Pode ir pra qualquer lugar o preço da ação. No longo prazo, quando você pega um intervalo de 15, 20 anos, o preço da ação vai acompanhar o lucro da empresa. Então, se a empresa, ao longo desses 15, 20 anos, o lucro foi subindo nesse intervalo de tempo, a ação vai ficar nas ondinhas aqui. Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Mas ela vai acompanhar esse lucro no longo prazo. Ou seja, o preço da ação vai subir com quedas e altas no meio do caminho, mas vai acompanhar o lucro. Ou seja, compre empresas boas, consolidadas, lucrativas, com a mentalidade de 15, 20 anos que não tem erro. Daqui 15, 20 anos, o preço da ação vai subir porque vai acompanhar o lucro, o crescimento do lucro daquela empresa. Agora, um, dois anos, o preço vai ficar sobe, desce, sobe, desce, vai ficar fatiando aí que nem louco. Isso é volatilidade. Mas não é a mesma coisa que risco. Dada essa longa introdução, que é muito importante para quem está começando, você que está começando tem que colocar isso na sua cabeça, tá? Agora, Rodrigo, como que eu faço para encontrar essas ações, então, aí, que, vamos dizer assim, são mais seguras, são melhores para iniciantes? Eu vou dar alguns exemplos práticos e vou voltar para mim para explicar o racional por trás. Vamos para a tela do PC, aqui, ó, se liga. Eu estou aqui aberto nesse site e, aliás, opa, espera aí, só que pegou errado aqui, deixa eu arrumar um segundinho, um segundinho. Pronto, vamos lá, pronto. Acho que deu um errinho aqui, mas a gente conserta aqui na hora. Vamos lá, então. Agora vocês estão me vendo. Eu estou aqui aberto no site do Ocean's 14, vou deixar o site aqui na descrição, o link para vocês acessarem. E ele dá várias informações. Você coloca o nome da empresa e começa a analisar várias informações. É normal você não entender nada. A gente vai focar aqui só em um negocinho aqui que eu quero mostrar para vocês e exemplificar. Qual a empresa que é essa aqui, Rodrigo? Essa aqui é a Taesa. O ticker dela é Taee11. Ela é uma empresa de energia elétrica e ela é uma transmissora de energia elétrica. E aí, o que eu queria mostrar para vocês aqui? É isso aqui, esse beta. Não precisa entender tecnicamente o que é beta, nem nada disso. Mas vocês podem ver que tem esse beta dela aqui. Tem os anos aqui em cima, passando. E tem o beta para cada um dos anos. Então, vocês podem ver que esse beta é sempre baixo. 0,38, 0,36, 0,55, 0,51, etc. Rodrigo, o que é esse beta? Volta para mim, que agora eu vou explicar para vocês. Esse beta é uma medida de volatilidade. Então, eu não vou ser muito técnico, senão vai confundir, vai ficar um porro o vídeo. Mas acompanha que você vai entender o racional. A gente tem o nosso índice Bovespa, que são as 70 maiores ações, empresas do Brasil, listadas em bolsa. E aí, todo dia você vê o William Bowler no Jornal Nacional falando assim, hoje o Ibovespa subiu 1,5%. Hoje o Ibovespa caiu 2%. Boa noite. Você vê todo dia isso, ele falando lá do Ibovespa. Isso significa que essas 70 maiores empresas, naquele dia, na média, não todas elas, mas a média delas, caiu 2%, subiu 1,5%. Então, é a média dessas 70 maiores empresas. Vale, Petrobras, Magazine Luiza, WEG, enfim, um monte de empresas gigantescas aí do Brasil, com listagem em bolsa. Então, isso que ele quer dizer quando ele fala em Ibovespa, subindo e descendo. E aí, você tem as ações individualmente. E cada ação vai ter um beta. Quando o beta é 1, significa que aquela ação, individualmente, ela vai ter uma tendência de se movimentar exatamente igual ao Ibovespa, essa cesta. Então, se o Ibovespa vai subir 2% naquele dia, aquela empresa específica tem uma tendência muito forte de subir 2% naquele dia. Se o Ibovespa cair 3%, aquela ação tem uma tendência muito forte de cair 3%. Ou seja, vai acompanhar muito próximo, quase igual, aos movimentos da cesta, do índice do Ibovespa. Beleza? Agora, se o beta for menor do que 1 dessa ação, então, vamos pegar aqui, por exemplo, a Taesa, né? Que a gente viu ali que o beta dela é, por exemplo, aí em 2021, o beta dela está de 0,38. Ou seja, muito abaixo de 1. O que significa isso? Na prática, significa que o preço das ações da Taesa vão se movimentar com muito menos força que o Ibovespa. Então, se o Ibovespa subir 2%, a Taesa vai subir mais ou menos aí 1 e poucos por cento. É uma coisa nesse sentido. Vai subir menos que o Ibovespa. Agora, se o Ibovespa cair 3%, a Taesa também vai cair menos que 3%. Ou seja, quando o beta é menor do que 1, o preço daquela ação vai amortecer os movimentos do mercado, do índice. Como a gente está falando de Brasil, a gente está falando do índice Ibovespa. Então, vai amortecer. Se o Ibovespa subir tanto, aquela ação vai subir menos que aquele tanto. Se o Ibovespa cair tanto, aquela ação vai cair menos que aquele tanto. Ou seja, ela vai ter menos volatilidade. E o Ibovespa vai ser assim, uma onda assim, autona. Essa empresa vai ser uma ondinha menor. Ou seja, sobe menos e cai menos. Sobe menos, cai menos. Isso é beta menor que 1. E quanto menor o beta, menos volatilidade. Quanto maior o beta, maior volatilidade. Então, esse é o racional. Quando você encontra empresas com beta menor do que 1, você vai ter menos volatilidade. E isso é bom para você, iniciante, para começar a investir com a cabeça certa, se acostumar com a volatilidade da bolsa, entender que risco é diferente de volatilidade, etc. Tudo que eu estou falando. Então, é interessante buscar empresas com beta menor que 1. E quanto menor, melhor. E por que a Taesa tem um beta tão baixo? De 0,38, 0,36. Ou seja, porque ela tem tão pouca volatilidade. Porque ela está no que a gente chama de um setor perene. Ela é uma transmissora de energia elétrica. Ou seja, existe muita previsibilidade dos resultados da Taesa. Não é uma empresa que hoje está dando lucro de, sei lá, 1 bilhão de reais e no próximo trimestre pode dar um lucro de 50 milhões de reais. Não, existe muita previsibilidade. Os resultados dela vão seguir uma linha bem tênue, bem previsível e com tendência até de alto a longo prazo. Então, isso faz com que o mercado olhe para a empresa, para a Taesa e fale assim, ah, já sei o que vai acontecer com a Taesa. Não preciso ficar calculando muito risco, muita coisa. Porque é a empresa de longo prazo, é a empresa que todo mundo necessita. Quem não precisa de energia elétrica? Sem energia elétrica, ninguém vive. Então, não é uma empresa que vai acabar amanhã. Então, tudo isso faz com que os investidores tenham essa percepção sobre a Taesa e ela siga uma linha com pouca volatilidade. Por conta dessa perenidade na empresa, no setor que ela está inserida e pela solidez dos resultados dela. Beleza? Então, esse é o ponto com a Taesa. Vamos voltar para o segundo exemplo. Acompanhe até o fim, que eu vou te dar o nome de outras empresas, nada, nenhuma delas é recomendação de compra ou venda, tá? Mas para você entender o racional com exemplos práticos. Então, é o seguinte, próxima. Ambev. Ambev, quem não conhece? Cervejinha, Skol, Brahma, Stella Artois. Ela é dona do cara da sua esquina, o vendedor de cerveja da sua esquina. Provavelmente ela deve ser dona. Então, Ambev, né? Vamos ver o beta da Ambev? Vamos ver se eu acertei aqui. Se eu peguei, ó, aqui, ó, beta. Pode vir, ó, sempre abaixo de 1. Os últimos anos, aí, ó, 2021, o beta dela esteve aí, ó, 1.02, só porque eu falei. Ou seja, praticamente igual ao Ibovespa. Mas, ó, ano passado, 0.71, 0.64, 0.47, 0.51. Ou seja, praticamente metade de 1. Isso também faz com que a Ambev tenha menos volatilidade que o índice Bovespa. Vai amortecer os movimentos do Bovespa. Agora, Ambev, por quê? Também por esses fatores. É bem parecido, tá? A Ambev é uma gigantesca. O tamanho da empresa é gigantesco. Ela domina o mercado de cerveja do Brasil e de várias outras bebidas. O balanço patrimonial da empresa é extremamente sólido. A empresa também tem uma previsibilidade muito grande de resultado. E é aquela empresa que não vai ter dor de cabeça, sabe? Você não vai investir na Ambev e com aquela cabecinha, putz, sabe que amanhã a empresa vai falir? Cara, a chance disso acontecer é quase zero, tá? Só se cair uma bomba essa terrestre lá e destruir todas as fábricas da Ambev. Mas é uma empresa extremamente previsível, sólida, gigante ali, dona das maiores marcas de cerveja do Brasil. Então, por conta disso tudo, ela também tem pouca volatilidade ali e também não tem por onde ela muito crescer mais. Então, isso tudo faz com que ela tenha pouquíssima volatilidade. Beleza? Outro ponto aqui. Vamos para a próxima. Último exemplo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu poderia falar aí de outras empresas, mas vamos focar aqui, por exemplo, ó. Grupo Pão de Açúcar. Mercados aí do Pão de Açúcar que você com certeza tem na sua cidade. Vamos ver o beta aqui do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar aí, ó, 0,47 em 2020, 0,53 de beta em 2021. Ou seja, também tem esse perfil aí, essa característica de pouca volatilidade com beta menor do que 1. Por quê? Também é bem parecido. Também é uma empresa gigantesca, com um balanço extremamente sólido e é um mercado. Mercado, você tem a tendência de ter resultados previsíveis. Porque se tiver uma crise amanhã, muitas empresas vão apanhar. Por exemplo, empresa que produz carro, fabrica carro, empresa de construção civil. Essas empresas apanham muito numa crise. Agora, uma empresa que é mercado, né? Que é varejo ali, mercado, alimentação, bebida, etc. Essa empresa sofre? Óbvio que sofre. Mas assim, ninguém vai deixar de comer porque está numa crise. Todo mundo vai continuar comendo, comprando, se alimentando. Normal, todo mundo vai no mercado, mesmo durante crises. Ou seja, isso faz com que, por conta do setor que a empresa está inserida, ela também tenha menor volatilidade nos resultados. Você não espera que o grupo Pão de Açúcar hoje dê 2 bilhões de lucro e amanhã dê 10 milhões de lucro. Pode cair, pode aumentar, mas não existem movimentos muito bruscos no resultado do grupo Pão de Açúcar. Por isso que também ela tem essa maior previsibilidade e, consequência disso, o preço das ações também se movimenta com menos volatilidade. Então, esse é o segredo. Beta menor do que 1. Você pode olhar o beta no Ocean's 14, que ele mostra ali. O link vai estar na descrição. E essa ideia é... Obviamente, você tem que olhar e entender a empresa, olhar o balanço, entender os fundamentos. Não é só olhar uma empresa que tem beta menor que 1 e sair comprando. Tem que analisar tudo isso. Mas essa é uma maneira para você, iniciante, começar a investir com uma mentalidade mais tranquila, sem tanto medo ali do que vai acontecer com o seu patrimônio. Mas lembra que eu falei, risco diferente de volatilidade. Beleza? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa para começar a investir, que vai ajudar muito. Tenho certeza. Um beijo. Fui. Nada de recomendação, hein? Um beijo. Tchau. Opa! Tudo bom? Quero ver que você não está inscrito aqui no canal ainda. Faço convite, ó. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Você se inscreve. Fica a parte de todo o conteúdo que eu vou trazer sobre mercado financeiro. Beleza? E rapidinho, você me ajuda demais. Desculpa atrapalhar o seu vídeo, tá? Vamos voltar. Tchau.